E aí galera, aqui com mais um vídeo de Construca Simulator 2 aqui no canal, e bom, o vídeo de hoje é o seguinte galera, vou tapar esse buraco, vou ver se consigo usar a carregadeira, mas porém, além dos comandos, tá invertido galera, vocês sabem que aqui no 2 não dá pra empurrar o material, bom, quem não sabe agora tá sabendo, infelizmente o material não empurra, se dá pra pegar o material, eu vou mostrar pra vocês, olha aí galera, o material não empurra, olha, fiz pra que a coxa entrou dentro da pele, atravessou, é beleza, vocês viram, não dá pra empurrar o material, infelizmente é um outro cachorro chato latindo no fundo do vídeo, eu acho que tá saindo o vídeo, espero que não, mas provavelmente tá saindo, nem mais, enfim, vou deixar o vídeo dentro pra vocês, esquece de deixar aquele like pra apoiar a nós, a meta é 50 likes e sempre que eu vou alcançando, muito obrigado pelo nome de vocês, Se inscreva no canal se for inscrito e ative as notificações pra você não aprender o vídeo, tá bom? No final do vídeo eu volto com vocês, deixa eu galera! Se inscreva no canal! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL